Eu espero que fechemos este contrato. Como vi, a nossa proposta é muito competitiva. A reunião acabou. Tenho um assunto familiar importante a tratar com o Vicente. Bom, eu peço desculpa pelo incômodo. Nós também já falámos sobre o que é mais importante. Levo o contrato e depois peço à minha assistente para entrar em contato consigo. Não é problema. Muchas gracias. Hasta luego. Diga lá, que assunto familiar tão importante é esse? És tu? Ou teu irmão? Quem é que vos contou que as minhas flores preferidas eram rosas negras? Flores? Sim, flores. Não te fazes estúpida, meu Deus. Deixe-me lá em paz. Eu tenho mais o que fazer. Vá-se lá embora. Qual de vocês me ofereceu flores? Antem! Dime! O que é que vocês querem de mim? Eu pensei que tivéssemos um acordo. Eu pensei que estivesse tudo resolvido, tudo bem. Mas não. Tenho que continuar a andar, sempre olhar o quê? Por cima do ombro? Ah, sempre alerta, sempre desconfiada? Quem me ofereceu a merda das flores, gente? Mas quem? Quero lá saber das flores. Mas o que é que tinham? As flores, afinal, estavam envenenadas. Tinham algo bom. Mas é, você parece não ter feito a saúde, por isso vá-se embora daqui. Deixe-me maluquizes. Vá-se embora, Caetana. Deixe-me em paz. Eu tenho que trabalhar. Saia. 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 O que é isso?